E aí, está procurando um cavalete para não saber como escolher? Hoje eu vou te contar a minha experiência para que você consiga escolher um cavalete da maneira mais assertiva possível. A primeira coisa que você tem que levar em consideração é comprar o cavalete ideal para o seu tipo de uso. Você não pode comprar um cavalete de usar o ar livre para usar dentro do estúdio ou muito menos um cavalete de estúdio para usar o ar livre, que ele não vai se encaixar, por exemplo. Eu separei os dois modelos de cavalete que eu mais usei até hoje. Esse aqui foi o primeiro modelo que eu comprei e esse aqui é o modelo que eu estou usando atualmente. E eu vou explicar para vocês quais as principais diferenças entre eles, por que eu acho que foi uma escolha errada escolher esse tipo de cavalete aqui, qual é a diferença desse aqui, o que ele oferece, o que esse aqui não oferece, enfim. Eu sempre falo que cavalete bom é aquele cavalete que parece que nem existe ali quando você está pintando. Se o seu cavalete te faz lembrar dele todas as vezes que você pinta, é porque por algum motivo ele está te atrapalhando. No momento que a gente vai pintar, a gente tem que ter um único foco. A pintura, a criatividade. Se no momento de pintar você tiver que estar se preocupando com um cavalete que não está dando certo, porque está muito baixo, porque está muito alto, porque não está segurando bem a tela. Ou com os pincéis que não prestam, que riscam demais a tela, que não está dando certo para o tipo de pintura que você está fazendo. Ou com o tipo de tinta, enfim. Esses probleminhas você tem que resolver todos antes de começar a pintar. Para que você consiga sentar na frente da sua tela e libertar a sua mente para fazer o que você for fazer ali. Para criar arte. Que merda, hein? Sabia não? Quando eu comecei a pintar, eu pintava em cima de uma cômoda, tá? Então eu tinha uma cômoda no meu quarto e eu escorava a minha tela em cima dessa cômoda e pintava ali. Até eu perceber que a pintura realmente fazia parte de mim, que eu realmente gostava daquilo e queria prosseguir com aquilo. Passados uns dois meses desde que eu comecei a pintar, aquela cômoda começou a me atrapalhar. Porque era um negócio estático, tu não consegue subir, não consegue descer, não consegue sentar direito. E foi nesse momento que eu procurei comprar um cavalete. Como eu moro numa cidade do interior, aqui só tem uma loja de arte, não tem muita coisa, é bem limitado. E eu, na minha cabeça, qualquer cavalete iria adiantar para mim. Não precisava, eu não sabia que existiam vários modelos e tudo mais. Então, cavalete para mim era cavalete e deu. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então eu fui nessa lojinha de arte na minha cidade e perguntei, vocês têm cavalete? E eles falaram, sim, a gente faz sobre o encomendo. Eu digo, ok, quanto que é? Eu acho que era 80 reais, se eu não me engano, esse cavalete aqui. E eu falei, tá bom então, pode fabricar um para mim. Ok, eles disseram, nem me falaram de tipo, nem me ofereceram. Eu acho que eles só sabem fazer, na verdade, esse tipo de cavalete. E uma semana depois, eu voltei para pegar o cavalete. O que aconteceu? Em primeira mão, ele foi um bom cavalete. Imagina, eu parti da cômoda do meu quarto para um cavalete, onde eu consegui escorar a tela direito e sentar mais confortável na frente do cavalete e tudo mais. E aí eu fiquei feliz, comecei a pintar e tudo mais. E passou uns 3, 4 meses, esse cavalete começou a me incomodar. Ele começava a me estressar. É mesmo, é? Para o tipo de arte que eu faço, por exemplo, que é o hiperrealismo, ainda mais naquela época, que era uns 3 anos atrás, que foi quando eu comecei a aprender hiperrealismo, tu tem que focar 100% na arte que tu tá fazendo. O hiperrealismo te exige muito esforço. E o cavalete me atrapalhava muito nesse sentido. Por quê? Vou tentar fazer uma demonstração para vocês. Esse era o cavalete que eu usava, tá? Esse cavalete, ele não tem suporte nenhum para segurar a minha tela. Então, toda vez que eu pintava aqui, por exemplo, ele ia vindo para cá, ó. Ou se eu pintava aqui, ele vinha vindo para cá. Então, a tela se movia muito, não tinha nada que prendesse essa tela. Então, isso é uma coisa que já incomodava. Uma outra coisa, conforme a força que eu colocava na tela, o cavalete se movia muito. Ó, vocês podem ver que ele é um cavalete bem levinho. Ele não deve pesar 6 quilos, eu acho, 5 quilos. Então, por ele ser leve demais, ele não consegue dar uma resistência na hora que você tá pintando. Eu tava pintando e do nada, por exemplo, ele ia para trás. Ou ele vinha para frente. Ou ele movia o pé. Se eu mexia a cadeira de uma maneira um pouquinho diferente, eu enroscava aqui embaixo e ele se movia. Então, esse era um outro ponto negativo desse tipo de cavalete aqui. Primeira coisa, não tinha nada que prendesse a minha tela para que ela ficasse no lugar. Segunda coisa, muito leve, se movia do lugar muito rápido e isso acabava atrapalhando na hora de pintar. Um outro ponto que não é nada legal nesse cavalete aqui, é que para poder baixar ele, subir e baixar a tela, a gente tem que tirar essas varetinhas aqui, ó. Ele é feito de uns buraquinhos, então tem que tirar. Aí, para poder tirar essas varetinhas aqui, eu tinha que sair da minha cadeira, largar minha paleta, largar os meus pincéis, vir aqui, tirar essas varetinhas. E daí tu tira uma, coloca, tira outra, coloca. Então, quando a tela já era maior, já dificultava. E um outro ponto negativo nessas mesmas varetinhas, é que conforme você ia pintando na tela, ia passando o tempo ali, essas varetinhas iam flochando. E aí, do nada, às vezes eu estava pintando e caía a varetinha no chão e um lado desse cavalete aqui cedia. Às vezes, chegou, alguma vez chegou a cair uma tela no chão. E eu fiquei muito bravo por causa disso. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Ele tem uma limitação também, que é a questão da descida. Ele só desce até aqui. Só até aqui. Então, daqui pra cá, não sei se está aparecendo no vídeo, mas daqui pra cá tem mais uns 60 centímetros até o chão, que eu não consigo utilizar. Pra essa tela aqui, por exemplo, o máximo que eu conseguiria baixar era até aqui. Aí vocês imaginam, eu estou sentada aqui, preciso fazer um detalhe, é ruim de ficar assim. E como a gente fica horas no mesmo pedacinho da tela, eu tinha que ficar de pé, muitas vezes, pra poder fazer várias horas daquele mesmo trabalho, acabar cansando, tô com a paleta na mão, às vezes a mão dá aquela certa tensão e tudo mais. Esse foi o primeiro cabelete que eu tive, tá? E foi depois de três meses, mais ou menos, de uso dele, que eu comecei a perceber que cabelete não era tudo igual. E que eu precisava prestar um pouco mais atenção nesse sentido. Eu fiquei mais uns três meses, eu fiquei uns seis meses com esse cabelete, e eu comecei a pesquisar bastante sobre cabelete e tudo mais. E encontrei um outro modelo superior a esse, que na verdade é um que eu chamo de pai desse, um modelinho superior. Esse aqui é o modelo da Trident 12-221. E o que eu queria ter comprado naquela época, há dois anos atrás, era o modelo 12-220, que é muito, muito parecido com esse, só que ele comporta pelas maiores, e ele é um pouco maior do que esse. E foi justamente por isso que eu não consegui comprar. Porque quando eu comecei a pintar, eu acabei reformando uma sala que eu tinha na minha casa, e fiz ali mesmo no meu próprio estúdio. O teto dessa sala, ele era mais baixinho. Então esse outro cabelete que eu queria comprar, que era mais alto do que esse, eu acho que dava um metro de diferença, assim, os dois da altura, quase um metro. Ele praticamente ia bater na tela, e eu nunca ia conseguir erguer ou baixar a tela. Então essa foi uma limitação, e só foi por esse motivo que eu não comprei o modelo da Trident 12-220. Já faz dois anos que eu uso esse cabelete, e ele é excelente. Eu não tenho o que reclamar dele. Nunca mais eu percebi durante a pintura a presença de um cabelete, por isso que eu até desenvolvi esse meu pensamento, que cabelete bom é aquele cabelete que você não sente que está ali. E é justamente o caso desse cabelete aqui. Quando esse daqui era um quebra galho, e eu sentia isso claramente, esse daqui, eu já não consigo mais me ver sem esse modelo, sem no mínimo esse modelo, por exemplo. Eu paguei, naquela época, uns dois anos atrás, eu acho que foi quase 400 reais nesse cabelete. E depois de dois anos de uso, eu posso dizer que esse cabelete, na minha opinião, pelo quanto ele ajuda, ele é baratíssimo, porque, além de ele ser um cabelete de super qualidade, que tu vê que a madeira é diferente, eu não sei se vocês vão conseguir comparar, mas esse aqui é um cabelete simplesinho, inclusive ele está dessa cor porque eu pintei, porque ele era por madeira, eu acho que era até de pinos, se eu não me engano, daquela madeirinha mais barata que tem. Esse aqui é de uma madeira, uma madeira reflorestada, eles têm toda uma licença e tudo mais, então a Trident, na minha opinião, nessa questão de cavaletes, é a melhor aqui do Brasil. então eu ainda não vi cavalete melhor do que o deles. A primeira coisa, que aqui embaixo, onde a gente apoia a tela, ele tem borrachinhas, ele tem algumas borrachinhas que é para a tela não bater direto na madeira. Olha só o que capricho, né? Para a tela não bater na madeira e não danificar. Então tem essas borrachinhas que amortecem, e esse negocinho aqui de cima, ele baixa e sobe até onde você quiser. Comporta a tela de vários tamanhos aqui, e aqui na parte de cima, como tem borrachinhas também, você define o tamanho da sua tela e aí você fecha aqui em cima e ela vai ficar bem presa. Ó, estou botando força aqui, e ela não move de lugar. Então você pode tanto forçar aqui, tanto forçar aqui, no momento da pintura, ela não move de lugar, ela fica muito bem presa. Já faz dois anos que eu tenho esse cavalete e ele continua funcionando como se fosse novo. Ao contrário desse aqui, que tem mais um ponto desse aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha só, aqui daí ele tem todos esses pontinhos que dava para subir também com as madeirinhas, né? E aqui atrás, ele só tinha um tipo de regulagem, que é por um parafusinho simples aqui atrás. E aí você solta esse parafuso e traz mais para frente. Deixa eu ver se ainda funciona. e traz aqui mais para frente, mais para trás ou mais para frente. Isso aqui, conforme vocês estão vendo eu mexer aqui, já dá para ver que é um saco para mexer isso daqui. Então é muito ruim de deixar ele definido. E conforme você vai usando a tela, tipo, se eu pôr uns 20 dias a tela ali, ele preso aqui, bem preso, ele começa a fluxar do nada. Ele está bem preso porque eu acabei de mudar. Mas ele começa a fluxar do nada e vai cair para trás, assim, ó. Aí ele vai ficando super instável. Esse é um outro ponto negativo desse tipo de cavalete aqui. Esse cavalete aqui, ele tem uma coisa muito legal, que inclusive foi o fator decisivo por eu ter comprado esse modelo, tá? Ele tem um sistema que se chama cremalheira, que é esse sisteminha aqui embaixo. Deixa eu subir para vocês verem. Ele tem como se fosse uns dentinhos de metal aqui embaixo, que você consegue subir e descer na altura que você quiser. Então, você consegue descer esse cavalete aqui até uns 15 centímetros do chão. A área útil dele é 100% utilizada, tá? E esse sistema de cremalheira aqui, ele é ideal para quem está totalmente focado durante a pintura, quem não pode desfocar. Por exemplo, quando eu sento na frente da minha pintura, da minha obra, da minha tela para pintar, eu fico no mínimo 4 horas diretas ali, tá? Tipo, sem me mover, sentada no mesmo, na mesma posição para poder conseguir atingir o objetivo que eu quero, que exige muita dedicação, muito foco naquele momento, então por isso que eu não me mexo muito, tá? Então eu não movo a cadeira do lugar, geralmente eu filmo para mostrar para vocês depois, então eu tenho sempre um tripé com uma câmera ou com um celular bem pertinho de mim para filmar, então eu tenho que cuidar também para me mover para não bater no tripé, estragar filmagem e tudo mais. E eu fico toda montada na frente da tela, tá? Então do lado eu tenho a minha mesinha de apoio, que tem as tintas, o solvente ali, pincéis, tudo que eu precisar. Na minha frente do meu colo fica a minha paleta que é 30 por 40. é bem grandinho. E aí o que eu faço? Se eu tivesse que sair dessa montagem toda vez que eu me monto na frente da minha tela e voltar só para uma altura, isso me tiraria um tempo muito precioso, que eu não posso perder, por exemplo. Então o que acontece? Com esse sistema de cremalheira aqui, eu não preciso me desmontar de forma nenhuma, tá? com o dedo lindinho se eu quiser eu baixo e subo porque é super, super, super importante esse sistema aqui para mim, para o meu uso de hoje, tá? Então se eu quiser baixar a tela, se eu quiser subir a tela, não é pesado, não é difícil, é muito fácil, só pega aqui, aqui tem uma argolinha, vou deixar passando aqui para vocês verem os detalhes bem certinho, aqui tem uma argolinha que você coloca o dedo e baixa e sobe como você quiser, tá? Eu já pintei que elas maiores do que essa também, deixa eu baixar aqui para vocês verem. ó, esse é o máximo que ele desce, fica bem baixinho do chão, não sei se dá para vocês verem, mas enquanto esse daqui está aqui, aquele está a 15 centímetros do chão. Quando eu preciso usar para telas maiores do que essa daqui, eu abro esse suportezinho aqui, ó, e retiro ele, tá? Então eu consigo, eu particularmente consigo usar até tela quase, mais quase 50% do tamanho dessa, porque ele vai segurar bem aqui também. Aqui geralmente eu deixo sempre pincéis, pincéis que eu estou utilizando para fazer essa obra em si, eu deixo também, ou então como eu sento na frente, eu costumo apoiar a ponta da minha paleta, que fica um pouco no meu colo e um pouco apoiada aqui também. Aqui embaixo tem um outro, uma outra partezinha que é perfeita para mim, eu fico sentada e apoio o pé aqui. Então isso é perfeito, porque ajuda a subir um pouco mais a minha perna e eu apoio melhor a paleta, então eu sempre vivo com o pé aqui embaixo, isso aqui é como se tivesse um banquinho embaixo de mim para utilizar. Relaxa as pernas, te deixa menos tensa e tudo mais. É mesmo, é? É, eu sofri com esse cavalete aqui, primeiro eu sofri com a cômoda, né, antes de ter esse cavalete, depois eu percebi que esse cavalete, na verdade ele só serve para a exposição mesmo e é por isso que eu uso hoje ele, para deixar exposta algum quadro no meu estúdio, mas para uso, nem pensar, eu acho que é dinheiro fora, vale muito mais a pena você guardar o seu dinheiro para investir em um cavalete melhor como esse, por exemplo. Bom, gente, eu acho que já deu mais ou menos para vocês entenderem pela minha experiência o quanto é importante ter um cavalete bom na hora que você for pensar em comprar um cavalete, cuidado para não comprar um cavalete muito leve porque ele vai acabar sendo instável e é no momento que você for pintar telas médias a grandes. Presta atenção qual o sisteminha que ele tem para você subir e descer a tela se não é um sistema que vai te limitar muito ou que vai exigir muito esforço da tua parte para que você tenha que se desmontar todo para poder largar a sua tela para um lado, largar a paleta para o outro, tirar a sua cavalete livre só para você conseguir subir e descer e evitar algum acidente e derrubar ela no chão, por exemplo. É verdade. Por isso que eu gosto muito desse sistema de de maneira tentem perceber atrás como que é a forma que o cavalete deita para frente e deita para trás guarda o seu dinheiro pesquisa bem antes e investe no modelinho que talvez seja um pouquinho mais caro mas que vai te acompanhar por muitos anos eu já vi pessoas utilizarem cavaletes a vida inteira o mesmo cavalete de tão bom que era tá? Então, cuidado com esses modelos baratinhos eles geralmente só servem para exposição eu já comprei também depois desses aqui uns dois ou três modelos pelo mercado livre que custavam sei lá cinquenta reais e que chegou aqui aparentemente era uma coisa tão bonitinha mas não durava aí um mês de tão ruim que era as pernas dobravam enfim ai que burro dá zero para ele você tem que também prestar atenção no quanto ele sobe no quanto ele desce qual é o tamanho de tela que você costuma pintar talvez se você costuma pintar telas bem maiores do que essa seja importante um outro modelo superior a esse que eu mostrei para vocês também em cada cabarecho ele vai dizer a medida de qual o tamanho da tela que ele suporta tá? esse aqui está me servindo muito bem por enquanto se eu tiver que trocar ele eu vou tentar trocar pelo modelo Santa Fé também da Trident porque a Trident através desse cavalete me conquistou e isso não é propaganda tá? estou dando a minha opinião de livre e espontânea vontade gratuitamente só para ajudar vocês realmente nesse sentido de cavalete que já me deu muita dor de cabeça esse então eu quero que vocês evitem ter a mesma dor de cabeça do que eu ou se vocês já tiveram dor de cabeça então olhando esse vídeo justamente para escolher um modelo melhor para que vocês prestem mais atenção nos pontos que eu levantei aqui que vocês precisam cuidar tá bom? então esse cavalete ele também deita muito para trás eu uso geralmente ele quase retinho tá? ele é levemente inclinado para trás porque essa é a melhor forma de você conseguir ver o que você está pintando de uma maneira mais real menos distorcida então é isso pessoal a nossa conversa de hoje foi sobre cavalete eu tenho outros vídeos programados para vocês mas primeiro eu preciso saber se você gosta desse tipo de vídeo então se esse tipo de vídeo te ajuda clique no botão do gostei para mim se inscreve no canal porque essa é a única forma de eu medir que está ajudando vocês ou não tá? de acordo com o desempenho do vídeo em si eu consigo dedicar um pouco mais de tempo para parar e gravar esse tipo de conteúdo para vocês minha agenda geralmente é lotadinha então para eu parar e separar um bom tempo para gravar e explicar bem detalhamente as coisinhas para vocês eu tenho que saber se vocês gostam para eu não achar que estou perdendo meu tempo é verdade quer dizer às vezes não então curte se inscreve no canal comenta aqui para mim se você já passou por algum perrengue de cavalete também qual é o modelo que você usa se você conhece algum outro modelo que você acha muito bom também compartilha comigo vamos trocar informações e é isso aí até a próxima arte o próximo vídeo de arte beijo o próximo vídeo